Durante o outono e o inverno, os casos de dengue tendem a reduzir, mas isso não vem ocorrendo em nosso estado. Agora, com a confirmação do sorotipo mais disseminado no mundo, no Brasil vem gerando alerta à saúde de Três Lagoas. A confirmação do primeiro caso no Brasil do genótipo do sorotipo 2 do vírus da dengue, considerado o mais disseminado em todo o mundo, colocou as autoridades de saúde de Três Lagoas em alerta. O registro foi em Goiás e a transmissão de um estado para outro pode ocorrer muito rapidamente. É justamente aí que mora a preocupação, segundo o coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira. Foi isolado no estado de Goiás uma variante do sorotipo 1, que nunca circulou no Brasil. Isso é uma preocupação também, porque se ele nunca circulou no Brasil, todos são susceptíveis. Toda a população, nós todos, mesmo quem já pegou mais de uma vez dengue, ele tem chance de pegar novamente. Então, isso pode vir a causar epidemias. Então, a preocupação nossa é maior e a gente precisa focar na questão de eliminação e cuidado dos criadores. Mato Grosso do Sul já enfrenta uma situação bastante crítica de dengue, com registro de surtos em alguns municípios. O estado ocupa o décimo lugar no ranking nacional em maior incidência da doença. São mais de 14 mil casos prováveis e nove mortes pela doença neste ano. Ainda assim, o cenário em Três Lagoas é mais confortável em relação a outros municípios sul-matogrossenses. De janeiro a maio deste ano, foram confirmados 320 novos casos de dengue na cidade. No ranking dos municípios que mais registraram casos notificados de dengue são Campo Grande, São Gabriel do Oeste, Amambai, Ribas do Rio Pardo, Dourados, Chapadão do Sul e Vinhema. E em oitavo lugar, aparece Três Lagoas com 643 registros. Por mais que esteja baixo as notificações, nós temos casos notificados. Então, está circulando o vírus da dengue em Três Lagoas. Todos os isolamentos que nós conseguimos fazer este ano, foi isolado o sorotipo 1, é o que está circulando. Até o ano passado, circulava o 2 também. Este ano, nós não conseguimos isolar só o sorotipo 1 que está circulando. Então, nós temos circulação de vírus, nós temos infestação mais alta em alguns bairros, mais baixa nos outros. Então, a gente não pode descuidar. Agora, no período de temperaturas mais baixas, é hora de prevenir, de fazer as velhas lições de casa. O Estado, o Ministério da Saúde, tem emitido alerta de epidemias de dengue. Tem Estado e tem município que no primeiro semestre agora já estão passando por epidemia. Mas, para o segundo semestre, todos os outros têm risco de epidemia. Então, a gente precisa estar atento, não podemos descuidar, precisamos fazer os cuidados básicos, que é cuidar do quintal.